Bom, gente, o que eu penso sobre isso, tá? É uma opinião. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito saber onde eu vou chegar com as coisas, senão eu não faço, né? Então, eu, no seu caso, eu ia querer saber, tipo, cara, eu quero melhorar minha pirueta. Eu vou buscar primeiro qual é o resultado que eu quero. Ah, eu quero melhorar a pirueta, eu quero um salto mais rasgado, ah, eu quero dançar uma variação. Então, primeiro eu coloco o meu objetivo. Aí, tá, pra eu melhorar a pirueta, o que eu preciso fazer? Ah, preciso trabalhar a força disso, alongamento daquilo, técnica daquilo outro. E aí, eu colocaria os três dias ali, cada dia, trabalhando uma coisa, tá? Essa é uma maneira de trabalhar. Ah, então, você escolhe o seu objetivo, planeja o que eu preciso pra chegar nesse objetivo. E aí, distribui isso na sua rotina. Qual é o problema disso? Quando você chegar no seu objetivo e parar de treinar, pode ser que algumas coisas se mantenham e algumas coisas se percam, tá? Mas você pode estar trabalhando ainda força e alongamento pra outro objetivo que pode ajudar a manter as piruetas, por exemplo, tá? Outras pessoas já preferem o quê? Eu quero manter o meu corpo o mais apto possível pra facilitar o meu balé. Então, eu sei que eu vou trabalhar força, vou trabalhar flexibilidade, e um dia na semana eu posso escolher ali se eu vou trabalhar técnica de alguma coisa, mobilização, enfim. Então, existem essas duas maneiras de fazer, tá? Aí, eu acho que o que te motiva mais é você imaginar que você tá construindo o seu corpo pra se manter bem ali no balé, ou é escolher cada hora um objetivo diferente pra trabalhar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.